Estamos de volta com mais um rolê da cidade, opa, de Pokémon Firehead, não é aqui, não é essa mansão que tem aqui não, eu confundi os lugares, mas agora eu vou indo aqui, tem a centro Pokémon, tem o pessoal aqui, você tem muitos amigos? Conhecar seus amigos habituais é divertido, claro, mas é sobre visitar a sala Union, quem sabe você não acaba fazendo novos amigos, a opinião valeria a pena verificar a sala Union, então vou, vou recarregar aqui o pessoal, e agora, na verdade eu acho que tem que liberar espaço, não sei, primeiro eu vou aqui, que eu também acho que aqui tem uma galera que troca os Pokémon, tá ligado, com uma espada interessante, eles tomam Pokémon todos os dias, muitas vezes as pessoas trazem Pokémon para exames, Tá, interessante, vou aqui na primeira sala, olá, por acaso você teria uma Raichu? Gostaria de trocar ela para o Electrode? Não, tá de sacanagem né mano, oi, você tem um Venonete? Gostaria de trocar ela para o Tangela? Sim, tá, Venonete eu gostaria dessa troca aí, Tá, se poderia me dar esforço né vacilão, vamos continuar olhando aqui o pessoal, não gosto de metanomo não, é legal mas é muito chato também, tá, isso eu já sabia, qualquer imbecil sabe, Pô, eu e, como todo mundo sabe que o Eevee evolui para 3 bichos diferentes, tá, você é o que? Quer pomita, trocar por um Sil, não, não tem nenhum dos dois? Não, tá, eu estudei fóssil, é esse cara aqui que você dá fóssil, fóssil é assim, é uma fóssil de humanidade, Pokémon extinto, minha máquina de ressurreição fará seu Pokémon viver de novo, Sim, então, lembra logo isso, lembra o tempo, vai e caminha um pouco, então basicamente é isso, você tem que caminhar, vai marcar um 10, dá um corre por aí e depois você volta e fala, Ei, está pronto, mas pode dar o seu outro fóssil que você tiver, agora, se você for tentando ir ao ginásio, a porta está trancada, Então, você vai ver que você tem que entrar aqui, ó, na mansão Pokémon, para poder achar a chave que está em algum canto daqui, Vamos explorar primeiro o primeiro andar, Corda para a fuga, Legal, O que mais tem por aqui? Hatgate, Hatgate já tem, Mas, tipo, aqui aparecem os bichos com uns levels legais, sabe, Então, aqui é bom para treinar em certos momentos, mas logo, logo aparece o lugar melhor para treinar, Pô, a Growlithe, O Growlithe é um level bom, Vamos ver se, Que golpe eu, Será que eu, Dolei ele para ele ficar fraquinho, Pode também empurrar, Opa, certo, Então, já tem até uma, 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 uma pedra do fogo para usar nele, ele não é de level, ele só tasca a pedra de fogo nele, que fica tudo tranquilo, O Growlithe foi pego, Não vou dar apelido para ele não, Não vou dar apelido para ele não, É, ali está tudo fechado, então não tem como ir não, Mas, vou, Opa, o Weezing cara, o Weezing é forte, Ah, desgraçado, Me envenenou, Agora, Agora, Vou jogar Pokébola nele, Ai, ai, Foi, Capturado, Vou continuar seguindo, Vou continuar seguindo, Não tenho mais antídoto, E não quero gastar o full heal com ele, Opa, Opa, Ratatata, Que sacanagem, O que você, Que me assustou, Pensei que fosse fantasma, Sou não, Ekans, Já vou, Chapulhetar no meu, Meu melhor golpe aqui, No, Mega chute, Porque, Eu não vou sobreviver por muito tempo, Então eu tenho que usar logo, Né, Mais Ekans, Será que o Desaba Pedra funciona bem nela, Né, Né, Que é, É, É uma cobra, Mas, É macho, Pá, Level 44, Raticate, Ratinho de skate, Porra, Para de diminuir minha velocidade, Que isso, Mas, Ele está morto, Tudo certo, Vamos continuar seguindo, Ah não, Tem isso aqui, Pode crer, Botão secreto, Pressiona, Pressiona sim, Ah é, Tadinho, Do, Malacaco, É, Na verdade, Não dá para descer mais tanto, Quanto dava não, Pó, Me dei bem, Eu achei até que morreria, Sabe, Ah, Depois eu tento pegar esse desgraçado, Peguei a evolução dele, Que é mais difícil, Mas, Acabou que deixei eles tipo, O HP muito tranquilo, Para, Para poder capturar, Comentei uma proteína, De soja, Vegana, Low Carb, E, Low Taste, Vou continuar sumindo agora, Esperar o, Segundo andar, Não consigo sair, Esse lugar é um grande enigma, Tá bom, Te ajudo, Ih, Ele é chileiro, Hum, Hum, Charmílio, Charmílio, Está morto, Tendo que é suficiente para ressuscitá-lo, Para esmagar a rata dele, Aqui nessa sacadinha, Tem, Um Zinco, Cara, Eu vou vender esses itens tudo depois, Pô, Não para de aparecer bicho aqui nessa merda do lugar, Grimer, Eu não tenho ainda, Será que cavar, Ou mordida, Mata ele? Quase, Agora a deus, Capturado, Ah, Oh, Caceta, Opa, Mais um item, Cálcio, Pô, Agora eu vou ativar isso aqui, Para poder ir pelo outro lado ali, Cacetada, Pô, Aquela, Dois milésimos, Aparece um deslaçado, Pulando na minha cara, Para batalhar, Pô, Que me pariu, Botei ferro, Agora eu vou ativar isso aqui, Para tentar liberar aquele espaço ali, Ah, Aqui é um lugar que você, Vê para onde pula, Meu mentor viveu aqui, Pô, Muito legal, Mas enfim, Eu vou finalizar essa batalha, Eu vou finalizar o vídeo, Que já vai ficar meio grandinho, Mas, Também lembrando, Acima de tudo, Que, Bem, Em todos os episódios né, Inclusive nesse, E nos próximos, Vai estar um save disponível, Desse exato momento, Pra, Caso você queira, Baixar e jogar, Vai estar junto com uma ROM, Então facilita bastante, Você só baixa, E bota o emulador lá, E carrega o save, E até faz uma retrospectiva bonitinha, Tá ligado, Do que aconteceu antes, Ó, Você vê, Oh meu Deus, Você sente na Globo, sabe, É, E além disso, Pô, No próximo episódio, Eu vou estar, Continuando dando corre aqui, Pela, 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 Até o ginásio, E vencer o ginásio, Aí só vai faltar mais, Um ginásio, Para, É, Poder enfrentar, Não, Poder enfrentar a Elite Four não, Poder passar pelo, Falando, Falando aquele lugar lá, O, Victory Road, Para poder enfrentar a Elite Four, Então, Vou finalizar o vídeo, Por aqui, Até o próximo vídeo, É nóis,